Olá, tudo bom com você? Seja bem-vindo ou bem-vinda ao nosso canal. E no vídeo de hoje eu vou te apresentar 5 dicas para vender perfumes. Serão ótimas ideias que vão te ajudar a começar, mas antes que eu comece com as informações, por favor, já se inscreva aqui no canal, curta esse vídeo, comente e se for possível, compartilhe com outras pessoas. Será que vender perfume dá dinheiro? Bom, perfume dá dinheiro sim, e muito. As pessoas utilizam o perfume como uma parte do seu acessório diário. É uma necessidade que todo mundo tem e quer manter. Muitas têm mais de uma opção de perfume na estante. O consumo só cresce com o passar dos anos. Se você tiver dedicação, metas e não tiver medo de trabalho, você pode aproveitar esse mercado para começar a ganhar dinheiro e até mudar sua vida. Agora eu vou te apresentar as 5 dicas para vender perfumes que vão te ajudar. E a primeira é, trate bem seu cliente. Ele quer ser bem recebido, lembre-se disso. Ele é um dos pontos que mais podem influenciar no seu negócio. Ressaltar isso aqui é fundamental, pois infelizmente muitos esquecem disso. Segundo, tenha perfume para todos os perfis. Você pode achar que a maioria do seu público podem ser feminino, já que é a grande porcentagem quando o assunto é cosmético. Mas isso não quer dizer que você só vai vender perfumes adocicados. Tenha em seu catálogo perfumes para o público feminino, masculino e infantil. Existem homens que preferem perfumes doces e mulheres que usam perfumes mais fortes. A vantagem é que tendo perfumes variados, você pode ampliar o seu leque de clientes. Se uma pessoa quer comprar um perfume para ela e ver que você tem uma ótima opção para o filho, ela irá comprar também. Terceiro, já pensou em trabalhar com venda direta? Essa ainda é uma excelente forma para vender perfumes. As pessoas gostam de ter sempre por perto vendedores direto de cosméticos. Antes de ir para a casa dos clientes, ligue ou mande mensagem por WhatsApp. Informe que chegaram novidades e que você acha que ele ou ela iria gostar. Só não seja um vendedor ou vendedora chata. É sempre bom oferecer demonstrações para que eles conheçam as novidades. E se você tiver algum amigo ou amiga que possa fazer parceria, melhor ainda. Por exemplo, digamos que sua amiga tenha um salão de beleza. Veja com ela se, em um dia da semana, você pode vender seus perfumes no local. Quarto, venda perfumes pelo Instagram. As redes sociais se tornaram o melhor local para divulgação. Se no Facebook as pessoas já divulgam bastante, no Instagram, hoje em dia, o alcance é maior ainda. No Instagram, você pode criar um perfil de empresa e divulgar seus produtos. Coloque o nome da sua empresa ou algo que faça referência ao seu trabalho. Depois escreva sobre os tipos de perfumes que quer vender. Coloque seu número e e-mail para contato. Nas publicações, você pode postar um perfume por dia, dizer qual é a marca, qual o tipo de aroma e divulgar o número de contato na legenda. Se você quer ousar mais, faça pequenos vídeos explicando sobre o perfume também. Use sua criatividade. Quinto, revenda perfumes importados. Agora, é só começar. E aí, gostou das informações? Espero que sim.